E aí galera, o jogo atualizou, ó, novo design aqui, né, o design do jogo mudou todinho e só que eu vim falar é desse Arcade Incrível aqui, ó, esse Arcade Incrível é um modo de jogo novo, eu já dei uma brincadinha nele, já deu mais ou menos pra entender como funciona e eu vou fazer aqui junto com vocês agora o Arcade Incrível. Eu achei que tinha muito a ver com nossos heróis, acredito que não, a gente vai utilizar essas moedazinhas pra brincar aqui dentro e depois de um certo tempo elas atualizam, então eu acredito que eu posso comprar 10 e depois que esse período acabar eu vou poder comprar novamente 10 moedas. As recompensas desse jogo aqui é essas estrelas, elas que a gente vai ganhar pra trocar por outros recursos e vice-versa, eu vou já explicar pra vocês. Então a gente vai juntar aquelas estrelas que eu falei, ó, e ao obter 10 estrelas fantásticas a gente desbloqueia aqui. A gente já consegue ver o rank da galera que tá jogando, né, aprovação da fronteira 1, então a gente consegue fazer o desafio do forte aqui e ver a galera como é que a gente tá jogando, eu tô aqui na 2, a galera já tá fazendo a 44. Então aqui a ajuda, ela confirma tudo que eu acabei de falar pra vocês de uma forma bem resumida, ou seja, as estrelas ali das fichinhas pra gente jogar, elas vão ser reiniciadas, tem um horário aqui que mostra que elas vão ser reiniciadas, tanto a grátis como aquelas que a gente pode comprar com joias, então realmente vai ter o rank, e aí conforme a gente for desbloqueando as estrelas a gente vai ganhar recompensa. Eu tô dentro do jogo aqui, ó, tô no modo normal, também tem o modo provação que é mais difícil, mas também dá recompensas maiores, ele tá bloqueado pra mim, mas a gente vai tentar fazer o modo normal. E aí, ó, concluo a fase, concluo a fase, mate o chefe, então você vê a estelar das missões aqui e vai dizer o que eu tenho que fazer dentro da fase pra concluir estrelas. Nessa fase aqui eu só consegui duas, eu não consegui matar o chefe dentro de 60 segundos, mas eu consegui obter aqui as recompensas. Essas aqui as informações do inimigo, elas só aparecem depois que eu já lutei dentro da primeira fase, vão aparecer, ou seja, se for um monstro que eu já lutei, ele aparece aqui. Como é um monstro que eu nunca batalhei contra ele, eu ainda não sei quem é, ele não aparece. Aqui a gente pode ver, você pode analisar a prévia do mapa, então eu acho que o mapa vai mudar, isso aqui parece muito com aquele jogo Clash, acho que é Clash, Clash, não lembro exatamente o nome, mas é muito parecido, ou seja, os monstros vão vir por aqui, eu vou colocar meus guerreiros aqui, eles vão ficar se enfrentando, eu não posso deixar ele passar e bater na minha casa principal. Cliquei em batalha, a batalha vai começar, ó, eu posso selecionar guerreiros, arqueiros e sacerdotes. Os dois aqui da direita, eles batem de longe e o guerreiro vai ficar aqui, tem um símbolo que ele vai ficar na linha de frente. Os inimigos perigos estão vindo, eu gasto 50 moedinhas pra trazer o meu inimigo tá vindo aqui, eu posso botar a arqueira, ó, ela vai ficar do lado de trás. Não é difícil, é bem simples, aqui você vai ver o tempo que vai durar essa horda, gastei todas as minhas moedas agora, ó, então selecionei, acabou aqui, ó, mas ele vai juntando conforme eu for matando os inimigos, vai juntando as moedas, aí eu posso ir trazer mais, toda vez que algum herói meu morrer eu posso trazer mais, agora eu não posso mais, tem que esperar alguém morrer pra trazer mais. Daqui 20, 19, 18 segundos, é, a outra horda, ou seja, os outros inimigos vai vir a segunda leva. Os guerreiros, eles são mais fortes, assim, questão de vida e de tankar, eles sobrevivem por mais tempo. Ó, eu nem matei as primeiras levas e a segunda já tá vindo, já vou trazer mais guerreiros pra cá, eu posso também fazer elevação pra deixar os meus heróis mais fortes, com essas pedrinhas aqui, esses cristalzinhos azuis. Então eu tô tentando deixar os meus guerreiros mais fortes, pra eles lutarem contra aqui a linha de frente, eu chamei aqui o guerreiro. Quando chegar em 3 estrelas aqui, no caso que eu gastasse 3, se eu não me engano, aqui chegar no nível 5, né, ele vai mudar. Vou tentar evoluir, ó, vai pro nível 5, ok, realmente ele trocou aqui o avatar no nível 5, ele troca, aumenta uma estrela. Ok, agora que evoluiu aqui embaixo, quando a barra 3 evoluiu ali embaixo, eu posso escolher, no caso, um símbolo de batalha, e eu vou ter essas 3 recompensas aqui, ó, eu posso restaurar a durabilidade do meu forte, eu posso obter 300 moedas de ouro, ou eu posso restaurar o HP em 50% dos heróis sobreviventes. Colocar o resto no arqueiro. Então o foco do vídeo era mais ou menos esse, explicar cada mecânicazinha aqui de dentro do jogo, e como que vocês vão poder jogar, porque geralmente a gente fica meio receoso de gastar recursos à toa. Então aqui não tem nada à toa, não, você pode vir brincar aqui bem tranquilo, sossegado. Como vocês podem ver, eu não tô longe, eu tô nas primeiras fases também, tô fazendo a brincadeira aqui sem medo. Se você tá meio receoso, você pode pegar aquela sua continha secundária, no caso, aquela continha que você fez pra fazer o hard e tudo mais, e fazer a brincadeira aqui dentro, gastar as suas 10 moedas pra experimentar o jogo, e depois você vai e joga com a sua conta principal. Outra coisa que eu observei aqui é que a minha arqueira já mudou o visual pra branquinha, no caso é 60 moedas pra usar ela, só que elas ainda estão naquele visual antigo, então acho que só depois que elas morrerem que eu vou poder trocar pela nova que custa 60. Os guerreiros, como eles estão morrendo aqui na batalha, eu já tô selecionando outros guerreiros, ele já vem com um novo uniformezinho aqui. Eu tenho 1.600 moedas ali, mais do que o suficiente pra ficar recrutando heróis, mas se eu clicar na casinha ali, no nível 4, eu posso comprar uma experiência extra com aquelas mesmas moedas. Vou comprando, através de 200 moedinhas, as recompensas extras. Agora eu tenho 800 moedas. Então eu acabei de melhorar o forte só utilizando as melhorias aqui de experiência no meu castelo principal pra mim fazer uma nova elevação. Aí eu ganho mais as pedrinhas, ganho aqui as recompensas pra melhorar ainda mais o guerreiro ou o arqueiro. Tô usando mais guerreiro, vou melhorar ele. Nível 9 já mudou, 3 estrelas. Vamos chamar um guerreiro novo agora, com um design diferente aqui, um visual novo. Como eu tô nas fases iniciais, a minha estratégia é essa, é ficar botando o guerreiro à vontade aqui na frente pra ficar empurrando eles, enquanto a linha de trás fica batendo de longe. Como eles dão muito recurso e os heróis ainda estão muito fracos, gastam só 50, 70, eu consigo chamar bastante heróis sem se preocupar com essas moedas. Acho que o foco das fases iniciais, a estratégia inicial, seria as moedas e a evolução aqui. Então se eu gastar todas evoluindo aqui o castelo, eu posso ficar sem moedas pra poder recrutar novos heróis. Mas se eu ficar com moedas demais, os meus heróis são fracos e não vão conseguir levar toda a leva de inimigos. Quantidade 9 de 10 significa que morreu um, que eu posso recrutar mais um. No caso eu vou trazer agora finalmente uma arqueira branquinha, lá vem ela, um design novo. Novamente 9 de 10, então eu posso trazer mais um guerreiro. E aí essa é a quantidade total que eu tenho, conforme for evoluindo o nível aqui da minha casa principal, eu consigo verificar a quantidade de heróis que eu tenho. Ó, 9 de 10, vou trazer agora um guerreiro, gasto 70 moedas. O jogo tá bem fácil, bem simples. O que é isso? Estão sendo curados? Nesse caso, se eu pegar 300 moedas, significa que eu vou poder comprar a experiência a mais ali na evolução do castelo. Também posso restaurar o HP dos heróis ou restaurar a durabilidade do meu castelo. Agora eu vou optar por pegar as moedas. Ah, peguei as moedas, tenho moedas a mais aqui. Tenho 10 de 11, como o meu castelo evoluiu para o nível 6 eu consigo trazer 11. Vou trazer mais um guerreiro. E vou gastar aqui minhas moedas em experiência, são 200. Ainda tenho 600, 700, elas estão evoluindo, então eu vou evoluir mais ainda. Então no caso eu tenho aqui, ó, 23 segundos para matar o chefe, para mim desbloquear as 3 estrelas na fase lá. Vamos meter um monte de guerreiro aqui, espero que eles cheguem a tempo. Acho que não vai dar tempo, não vamos conseguir. Não, não vamos conseguir, falta 7 segundos aí. E eu não vou conseguir passar a fase com 3 estrelas. Aqui já parece que a minha missão falhou, ou seja, eu vou conseguir passar, mas eu não vou conseguir cumprir todos os parâmetros necessários para obter lá 100% da fase. Aí, ó, vitória. Realmente passei as 8 barra 8, mas eu não consegui 3 estrelas aqui, ó. Faltou eu matar o chefe dentro de 60 segundos. E com isso eu consigo umas picaretazinhas, consigo aqui um baú e alguns cristais. Tá bem legal, cara, tá me dando bastante recompensas aqui dentro. Então a tecnologia da guilda não tem nada a ver com a tecnologia. A tecnologia do forte é separada. É aqui que a gente vai utilizar esses martelinhos para evoluir a tecnologia do forte aqui. Aqui é as missões, as batalhas, onde a gente vai fazer as fases. E também temos a galeria. Agora sim, eu tô vendo aqui, ó, a Vessa. Muito da hora, a fadinha. Serve como sacerdote. A Chia, no caso aqui, ela não vai ser assassina. Ela vai ser arqueira. E o Asmodel aqui é o nosso guerreiro, linha de frente. Aqui dentro da galeria a gente consegue ver os atributos dos inimigos que a gente tá enfrentando, ó. Então dependendo da fase que eu for enfrentar, eu sei mais ou menos quem vai vir, a quantidade de amardura, HP e tal. E eu posso simbolar umas estratégias. Ou seja, eu vou precisar de mais guerreiros, mais arqueiros, mais magos. Mas acredito que o foco todo aqui seja buildar de forma correta a tecnologia. Então galera, esse aqui é o novo modo de jogo. Eu acabei de dar uma brincada aqui junto com vocês nas primeiras fases, pra ver mais ou menos como funciona. Posso ter feito alguma coisa errada? Claro que posso, né? Afinal, é a primeira vez que eu brinco aqui. Mas eu já vi que custa 500 moedas pra invocar a Chia. E eu sei que ela vai lançar uma chuva de espadas do céu, causando um dano em área. Muito legal pra quem tem essa bonequinha aí, a Chia. Não sei se todos vocês têm. Até porque eu ainda vou experimentar esse modo de jogo em outras contas minhas. Mas eu vou ficar no convívio por aqui. Espero que vocês tenham se divertido e entendido mais ou menos como é que tá funcionando esse novo modo de jogo. Sei que tá dando pra comprar, pra brincar mais vezes aqui. Mas a gente tá muito próximo aí de um evento de aniversário do jogo. Então eu acho melhor a gente sempre guardar o máximo possível de cristais pra esses eventos importantes que vêm ao decorrer do ano. Então galera, vou ficando por aqui. Vocês podem brincar com um arcade incrível aqui. Até porque parece um fliperama arcade mesmo, daquele estilo Tequingo Fight. Deve ser bem divertido brincar aqui. E vamos ver até que fase a gente vai e o que o jogo espera com essas novas atualizações. Galera, não se esquece de se inscrever, deixar o like e valeu!